Olha só a joia que apareceu aqui hoje, Volkswagen Brasília 1976, me corrijam se eu estiver errado, deve ser azul Arara ou azul Firenze, belíssima cor dos anos 70, carro incrivelmente original e com ótima apresentação aqui à venda conosco na Gustavo Brasil. Esse do modelo ainda da primeira geração, com o capô de vinco único, central, carro com os faróis originais ainda CBE, os piscas são originais Polimatic, olha o selinho da buzina lá, consegue enxergar? Muito original e com grande parte da pintura ainda de fábrica. Os vidros todos blindex originais e com o interior totalmente de fábrica, com os bancos no cordonê, forração de teto, até o carrapatinho ainda de fábrica. Tabeliê sem trinca, o que é raro no Brasília. Carro marcando 6 mil quilômetros aqui e são 106 mil quilômetros originais. 31-988-3697-33. Esse é o meu telefone para receber fotos e vídeos do carro que se encontra em Belo Horizonte. O funcionamento desse carro é ímpar. Eu postei também vídeo dele funcionando, é como se fosse um carro zero. E pasmem gente, ó, assoalho original ainda com emborrachamento, tá? Aqui tem o resto do tapete velho, como vocês podem ver, com o símbolo da Vox. Realmente um carro muito diferenciado e, como eu disse, com parte da pintura. Grande parte ainda de fábrica, como vocês podem ver aqui, ó. Tem um outro detalhinho, mas é pintura original. Interessados, é só chamar. Em Belo Horizonte, totalmente operacional. Olha os vidros aí, ó. Todos os frisos. Difícil encontrar uma Brasília nesse estado. Antena Olimpos da época. Gostou? Eu também gostei. Então, entra no gustavobrasil.com.br Ou me chame aqui no WhatsApp, que eu mando a bateria de fotos. Aproveito para dizer, aqui embaixo, ó, aqui dentro, é tão novo quanto fora. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau.